Eu tô pensando diferente de uns dias atrás Lembrei de um passado e um presente que mudou demais É que na antiga na quebrada eu era só mais um Canela cinza de magrela mas tava sussurra Já levei fora de umas mina na porta da escola Que não me olhava só porque eu não tinha uma meiota O mundão girou e olha só o que aconteceu Hoje elas olha porque nós enriqueceu E hoje tá foda nos investimentos fortes Viram empresário e tá pesadão de malote Mudando a mente daquelas que não me olhavam Só porque eu pedalava e marolava Um simples detalhe mudou o que era antes A bicicleta se tornou motopostante E a correntinha arremendada no pescoço Hoje tá pesada de diamante e ouro Hoje tá, hoje tá Eu tô pensando diferente de uns dias atrás Lembrei de um passado e um presente que mudou demais É que na antiga na quebrada eu era só mais um Canela cinza de magrela, mas tava assustada Já levei fora de umas mina na porta da escola Que não me olhava só porque eu não tinha uma meiota Mudão girou e olha só o que aconteceu Hoje elas olham porque nós enriquecemos E hoje tá foda nos investimentos fortes Viram empresário e tá pesadão de malote Mudando a mente daquelas que não me olhavam Só porque eu pedalava e marolava Um simples detalhe mudou o que era antes A bicicleta se tornou um motocrossante E a correntinha arremendada no pescoço Hoje tá pesada de diamante e ouro 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 Amém.